Eu acho, tá? Vou ter que mandar uma mensagem. Ah, quando a gente acha, não tem medo. Mas por que você acha? Você já viu alguma coisinha diferente? Algum olhar ali mais... mais... 43? É sobre sonhos, brigas, amores e tretas. E sejam muito bem-vindos a mais um podcast Queijo com Goiabada. Eu sou Ana Zimmermann e ao meu lado, nesse clima de Halloween, nesse clima assustador, o meu grande amigo Nicolás Torres. Eu tô adorando essa risada, eu vou fazer o programa inteiro porque... Eu tô amando que você tá super mal. A gente entrou, eu tô malvadão. Malvadão. Eu tô vulgo malvadão aqui. Salve, galera! Salve, Queijo com Goiabadares. Mais um programa começando. Hoje estamos em clima de Halloween, como a Aninha falou. A Aninha veio de uma mistureba de arlequina com... É, eu amei, eu tô uma palhaça. Eu amei que você veio bem em Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow é a versão, versão... Caveira, pós-mortem, né? Pós-mortem. Pós-mortem, aqui. Vim das trevas. Sabe o que a gente podia participar? Do quê? É isso que eu ia falar. Do mundo da imaginação, assim. Eu tô numa vibe assim. Eu acho que a gente ia se dar bem lá, né, Aninha? Eu também acho. Você não acha? Eu acho que seria legal porque hoje aqui a gente tá falando de mundo da imaginação, mundo do Halloween, porque temos teias surgindo no nosso estúdio, esqueleto pendurado. É abóbora nascendo aqui onde não pode dar pé porque nem tem terra no nosso estúdio, mas tem abóbora nascendo, né, Aninha? Com certeza. Bom, nós temos hoje alguém que arrasa no mundo da imaginação e tudo de mal corre, viu, quando ouve o nome dele. Quem é ele, Nicolas? Ah, não podíamos trazer nada mais, nada menos do que pra nos salvar de todo mal. Ele, nosso escoteiro Ian, Miguel Soares. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô preparado pra esse podcast. Tenho certeza que vai ser muito legal, né? Sério? Com certeza. Você falou pra gente que gosta de Halloween, você é uma pessoa que gosta dessa atmosfera. Como que é pra você, então, fazer o mundo da imaginação? Porque, querendo ou não, existe uma coisa da fantasia? Você falou que ama ver as pessoas fantasiadas, que você gosta de ver qual é a melhor fantasia. Como que é pra você o mundo da imaginação? Como que é gravar? Conta tudo pra gente. Cara, é muito legal. É um pouquinho trabalhoso, sim, é. Demora um pouquinho. Mas vale a pena no final porque fica maravilhoso. Eu acho que o MDI tem, sim, tudo a ver com Halloween, essas coisas de fantasia, bruxaria, essas coisas assim. Eu acho que tem tudo a ver. É, Tchim, Tchim, o bicho papão, não tem vontade de ter o bicho papão. Tchim, é, o bicho papão. Chegou a ter uns monstros lá, né? É, chegou a ter uns monstros. Ó, Halloween e MDI, ó, tá conectado. Tá próximo. Mesma dimensão ali, né? Tem alguma cena ou algum monstro ou personagem, porque a gente tem o Leon, né? Que tudo mais, que você mais gosta no mundo da imaginação. Acho que o Leon. O Leon é o meu preferido. Cara, é muito legal gravar com o Matheus. O Leon tem todo aquele negócio fantástico, então fica cada vez melhor gravar com ele. E uma coisa que eu acho muito legal é que ele transmite muito aprendizado pra Turma do Bem, pro Ian, principalmente. Eu acho incrível isso. É, ele é quase um psicólogo do Ian, né? Quase um psicólogo, é verdade. E você comentou nessa troca do Matheus, assim, desde o começo da novela já se deram bem, já tá esse entrosamento, porque ele é realmente um irmãozinho mais velho ali, né? Aquele que dá aquele suporte, aquele apoio. Como é que é gravar com o Matheus, com os moleques ali da Turma do Bem, com o pessoal? Cara, eu já tô acostumada, né? Eu gravo com eles, assim, a maioria das vezes, a maioria das minhas gravações eu gravo com eles. Amo gravar com eles, com a Turma do Bem, com o Matheus. Inclusive, um beijo, pessoal. Amo vocês, de coração. Ah, porra. E, assim, eu amo demais. Gravar no MDI também, eu acho muito legal, já falei. Inclusive, a minha cena favorita é no MDI. O primeiro MDI do Ian é a minha cena favorita. Ah, eu ia te perguntar se você tinha uma cena preferida. A do dragão. Mas é por causa da cena ou por causa dos bastidores? Porque foi a primeira vez que vocês gravaram? Ou não, não foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu acho que um pouco dos dois. Mas o que eu mais gostei foi o resultado final. De ver aquela cena incrível que tava... Cara, foi incrível. Você viu em casa? Você assiste todos os episódios da novela ou não dá tempo? Porque é muita correria, né? Sim, eu consigo assistir. Eu assisto no Prime, né? Que eu não consigo guardar a emoção ali. Eu fico muito ansiosa. Eu lembro que nas férias, eu e meu irmão, a gente madrugava assistindo os capítulos do Pai. E seus pais sabem disso, Sr. Miguel? Que você tava madrugando pra ver novela? Sabem. E o seu irmão é mais velho ou mais novo? Não, ele é mais novo. Ele tem seis anos, mas ele é fanático pela novela. Ele é tão fofo quanto você, porque você é um posto de fofura, né? Esse olhinho dele, o olharzinho dele da vontade de morrer. Falando em irmão, né? Nós temos uma situação que tá rolando na novela. Não é? Seu irmão não gosta muito, não gostou da ideia da Thelma ficar com o papai. Porque, na verdade, ele quer ali ter um rolinho com a Lívia, né? Existe toda essa questão de lilex. E ele meio que te convenceu de que a Thelma não ia ser uma boa companhia. Que ela ia ser uma madrasta, igual a dos livros e tudo mais. Você, Miguel, você acha que a Thelma ia ser uma boa madrasta? Ah, eu acho que sim. Ela é muito carinhosa com as filhas, com a Ellen, com a Lívia, com a Karen. Eu gosto muito da Liz também. Beijo, Liz. Liz é maravilhosa. Ela é muito divertida. Muito alto astral, brincalhona. Se diverte com a gente, ela é muito legal. E a Thelma também é muito legal. Eu gosto da personagem Thelma. Eu acho uma personagem engraçada. Sim. O Ian ama a Thelma. O Ian ama a Thelma. A Thelma ama o Ian. É muito legal. Bom, antes da gente continuar comentando dessa relação. Então, a gente queria mostrar uma cena pra você. Que acho que tem um pouco de Halloween na cena também, né? Que você imaginou. É, que o Ian... O Alex botou na tua cabeça que ela não ia ser bem aquela madrasta normal, né? E acho que o MDI foi que foi ali. Entrou na vibe Halloween. Veremos agora. Solta aí, produça! Se quiser botar o Frenzy aí. Eita, eita. Ai, meu Deus. Ela não era do banheiro? O que vai ser? Quem é? Sou eu, Ian. O que é o negócio do sapo? Que coisinha linda. Mãe da Ellen? Mãe da Ellen. Não é Thelma. Pode entrar. Oi, Ian. Oi. Um doce pra um docinho. Hum, parece bom. É. Come todinho. Ela tá meio a bruxa da Branca de Neve, assim, né? É, ela não dá, é? É, o negócio tá meio... Hum, chocolate. Adoro. Mal, né? É, mas... O que que foi? Tá, caralho. Tô me sentindo meio estranha. O que que tá acontecendo comigo? Nada, Ian. É só o meu feitiço. Feitiço? Meu Deus. Meu Deus. Olha a caracterização dela aqui, mano. Tô fora. Ela te transformou num gato, meu. Sim. É o Ianzinho. Ian... Ianzote. Ianzote. Sim. Sim. Não. Vem, bichão. Vem. Vem. Agora você vai ser meu lixinho de estimação. Ian. Olha o tinho. Que maravilha. Não virou, né? Miau. Miau. Eu quero de tudo, minha. Eu que não quero com a mãe da Ellen como minha madrasta. De jeito nenhum. Você gostou, filho. Oi, gente. Oi. Ian. Há muito tempo que eu não te vejo, Ian. Você tá fugindo de mim? Ah, carinha. Tá com uma carinha estranha. Tá tudo bem? Quer um chocolate? Que isso, filho? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Esse chocolate é uma delícia. Pode pegar. Fica pra você. Ele adora. É duro ali. Ele já está tão muito traumado. Vem a parte pior. Que isso, filho? O que você tá fazendo isso? Para, Ian. Me responde. O que que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Deixa. Deixa. Não. Pede desculpa pra tia Thelma. Não, não. Ian. Ian, volta aqui, Ian. Você não teve um sonho. Você prevê o futuro ali. Pesado. Não, foi sério. Gente, essa cena. A cena do gato foi uma loucura. Sério. Conta pra gente. Foi assim. A gente chegou lá no estúdio. Já sabia como ia acontecer. Beleza. E aí, eles falaram. Ó. Você vai pular na cama. Vai deixar o manual cair. Que o manual cai, né? Vai pular. E aí, a Thelma vai bater na porta. Você vai abrir e tudo mais. Aí, beleza. Aí, eles foram fazendo take a take. Parte por parte. E eles falaram. Ó, Miguel. Quando ela te transformar em gato. Você toca na maçaneta da porta. Agacha e sai correndo pra sua cama. Você entra pelo outro lado. Aí. Ah, foi tudo no take só isso? Foi. Caraca. Aí, eles cortaram. Aí, eu subi na minha cama. Bonitinho. Aí, ela colocaram um gato lá. E aí, quando ela pegou. Eu já tava lá. Eu tava me segurando pra não rir. Porque eu tava muito engraçada. A Liz lá. Toda maléfica lá. Vem bichando. Vem bichando. Aí, eu me segurando pra não rir. Aí, ela. Aí, acaba a cena. Aí, eu. Gente, eu dei tanta gargalhada. Sério. Mas, você é do tipo riso frouxo? Assim, já aconteceu de soltar um risinho ali no meio da cena? Escapar? Ou você consegue segurar? Já. Você profissa mesmo? Porque eu não consigo. Eu sou riso frouxo. Você é batalhante. A Ania sabe. Eu seguro até o máximo. Mas, tem hora que não vai. Mas, ultimamente, eu tô bem riso frouxo também. Aqui, principalmente, né? Nosso pai só dá risada de todo mundo. Eu dou muita risada com o Nicolas. Ele é um piadista. Comigo? Acho que você fala dos convidados aqui. Nossa, primeira vez que ela elogia minhas piadas. Ela só fala que minhas piadas são ruins, Miguelzinho. Você acredita? São ruins, Miguelzinho. Já viu gente que faz piada ruim. Hoje eu tô de pirata. Eu não vou fazer nenhuma piada. Eu tô malvado. Tá malvado. Tá malvado. Mas, essa relação com a Thelma aqui, então. Você acha que isso aqui vai melhorar? Você vai conseguir entender ela, assim, como uma madrasta? Ou vai ser o fim? É, não vai. Ai, eu não sei se eu posso dar esse spoiler. Porque, querendo ou não, ele é muito próximo da Ellen, né? Então, ele é próximo da Ellen. O Alex também é próximo da Karen, da Lívia. Só que o Alex não consegue. O Ian vai ficar mais de boa depois. Ele vai entender que aquilo ali é tudo imaginação dele. Ele vai fazer as pazes com a Thelma. Vai se acertar. Ai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Um cara maduro, Lívia. E você torce por Lilex? O que você acha desse casal que faz um barulho, hein? Nas redes sociais. Gente, eu acho muito bonitinho, né? Não tem como não chipar. É muito fofinho. Tipo, é um casal que, no início da novela, ninguém, tipo, dava nada. Porque, cara, o Alex detesta pessoas do lado vila. E a Lívia é do lado vila. Então, a gente ficava meio assim. Mas depois, com o desenrolar de tudo que vai acontecendo, você fala. Caraca, mano. Dá certo. Vai dar certo. Calma. Você gosta dessa coisa de mauzinho com boazinha, né? Tipo, dois lados. Amor impossível. Eu gosto. É? É mesmo. E você acha que a Lívia, então, é o melhor partidão? Ou você também gostaria do teu irmão com outra pessoa? Por exemplo, assim, você e Miguel, no caso, vai. Vindo de fora. Acho que é a Lívia mesmo. É o partidão. É o partidão. Que legal. O Alex é muito apaixonado pela Lívia. Ele é muito apaixonado pela Lívia. Não, gente. Vocês podem ver. Ele fica suspirando. Tem até uma cena que eu vi esses dias. que ele tava... Ele via Lívia toda arrumada, ele... Aí, depois de ela... Uau! Como ela tava linda! Ele é todo apaixonado. E como é a relação de vocês nos bastidores? É, porque o Jean é aquele ligado no Jiraya. É, você é todo, meu Deus do céu. Uma coisa. Um adulto. Por que você queria uma pessoa todo, meu Deus do céu? Ele é um adulto. Olha isso. Ele é tipo... Ele é um Lorde. Ele é todo aqui. Você me parece... Você faz bagunça nos bastidores. Porque você me pareceu aqui super centrado. Um mini adulto. Agora, o Jean, meu Deus do céu. É o contrário. Gente, o Jean, ele é... Ele é ligado no 220. Ligado no 220. Ele é. Mas assim, eu gosto muito do Jean. Ele é muito brincalhão. Ele é um amor. Não tem como, exatamente. Eu gosto muito do Jean. Da Vivi também. A Vivi é muito carinhosa comigo. Com a Belinha, com a Nani, com o Samuel. Com todo mundo. O Jean, eu acho que ele é muito ligado no 220. Mas eu amo ele do jeitinho que ele é. Mas você também é ligado? Não sei se você também chegar a prontar com a galera ou não? Porque tem umas primitinhas ali. É, você é mais calminho. Mais ou menos. Eu tô ali, eu tô ali, sabe? Me falaram uma coisa muito interessante sobre você. O quê? Que você sabe todas as falas até das outras pessoas. Se alguém esquecer, é só perguntar pra você que você sabe. É. É sério mesmo? É assim. Você decora o roteiro inteiro? Não, o roteiro inteiro não. Tipo, as cenas todas não. Mas algumas eu decoro. É mesmo. Tipo, se eu, por exemplo, a gente tá contracenando aqui no 1S3. Se alguém esquecer a fala, der um branco, você sopra no ouvido ali da pessoa e fala, queridão, fala que você vai falar. Sim. É assim mesmo? Aham. Olha que chique. E essa troca, alguém te ajuda também? Tipo, alguém, os adultos, a criançada, vocês compartilham ali? Vocês se dão doques? Um ajuda o outro ali? A Bela, a Arliane, o Samuel também faz, quando a gente meio que dá um branco assim, aí eles percebem que a gente tá meio assim, eles, só fala tal, 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 aí eu já dou o texto logo em cima, aí depois é ele, é uma loucura. Mas como você faz pra decorar tanta coisa? Porque é bastante coisa, você ainda tem a escola, tem um monte de coisa. É, no início eu achei bem difícil, mas assim, você vai acostumando com essa rotina, então, acaba ficando bem mais fácil pra decorar texto, pra saber como é a entonação do personagem, como ele tá ali, tipo, tem todo um processo por trás, mas você acostuma, entendeu? E como que foi na escola toda essa mudança? Movucou a escola inteira lá. Mais ou menos, foi assim, tipo, quando eu cheguei, depois do dia que eles anunciaram que ia ter novela, o elenco, algumas pessoas já começaram a reconhecer, falaram, nossa, não esse menino que tá na TV, você tá se atrapalhando aí, tá toda aqui com a teia de aranha, é você que vai pra próxima novela, eu errei assim, e aí, tipo, você tinha que guardar segredo, né, antes, tinha que guardar segredo, gente, era muito difícil pra guardar segredo. E como é que você guarda? Porque o carro do SBT passava pra te pegar na escola, chegava um carro do SBT pegando um molequinho, ele falava, quem é esse ser humano? É, Adam, tinha algumas pessoas que estranhavam muito, 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 mas a maioria, tipo, não ligava, não percebia, ou passava batido ali, ah, não sei o que. Ou só fingia, eles falavam entre eles, e você não sabia, é, só fingia, ah, ninguém tá nem ligando, e todo mundo tá escondendo assim, ó, ele é famoso, ele é famoso, vamos tirar foto, vamos tirar foto. Aí, hoje em dia, muita gente me reconhece, muitas crianças me reconhecem lá, tipo, falam, ai, você pode tirar uma foto com a gente, pode dar um autógrafo, semana retrasada, eu dei uns 500 autógrafos, assim, muito, muito mesmo. Tá com um calo no dedo, então, tá? Pois é, pois é, menina. Mas você, mas, já que ele é fofinho desse jeito. É, já vai puxar já? Eu já vou puxar, porque eu não tô aguentando. Chegamos no momento? Chegamos no momento. Porque assim, você sabe, você já viu algum programa nosso aqui, a gente gosta de criar jogos especiais pra cada pessoa que vem aqui, e claro que Halloween já é uma data especial, Miguel Soares já é um moleque especial, obviamente, a gente criou um jogo especialmente pra você, especialmente pro Halloween, que é, nós temos... O jogo da bruxa! Nossa, parecia um catarro aqui em inglês. Nós vamos deixar aqui... Deixa eu virar pra ele aqui, ó, peraí. Essas fichas, isso, vira pra ele, as fichas. Temos algumas fichinhas. Você vai ter que escolher... Deixa eu te ajudar aqui. E aí, vai aparecer a foto, ou do leão, ou de uma bruxa. Seriam ou os doces, ou as travessuras do nosso Halloween. Exatamente. E aí, atrás, nós vamos fazer uma pergunta, e você vai ter que responder. Só que, aí tem um detalhe, as partes doces, as partes do leão, são perguntas mais fáceis, perguntas tranquilas, perguntas do bem. E as partes das travessuras e da bruxa, aí você vai... É polêmica, que é fogo no feno, entendeu? E não pode escapar. Vai ter que responder. Tá bom. A gente nem sabe o que vai. Mentira, a gente sabe porque a gente já leu antes. Brincadeira. Tá preparada? Tô preparada. Pode escolher a primeira. Esse aqui, posso virar? Pode. Pode. Você vai ter três. É o leão! Ele foi bem, ele é muito fofo. Vamos ver qual é a pergunta do leão. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, tá aí do lado. Ai, que chique, tá uma tecnologia aqui. Leão, fale sobre alguém do elenco adulto que já te ajudou em uma situação e você ficou muito agradecido. Ah, pique leão, né? Pique leão, chique. Algum perrengue em cena. Matheus Ueta. Sério? O leão realmente. Eu achei engraçado que do elenco adulto ele pensou no Matheus, sinal que a gente tá velho mesmo, né? Velho mesmo. Olha, tamo tio. É que, tipo assim, adulto, mais de 18 anos, né? Tá certo. Não, o Matheus é adulto já, né? Tá. Então, teve um dia que eu tava assim, eu tava falando, beleza, e aí toda hora dava branco numa fala específica. E aí ele chegava lá e ele tava do meu lado, era no meu quarto, se eu não me engano. E ele falava, não, a sua fala é essa, faz desse jeito que vai te ajudar. Ai, gente, foi tão rápido depois que ele me deu essa dica, de verdade, ele me ajudou muito nesse dia. Ó, meu Deus que bonito. Ó, que bonitinho. O Matheus é um baita colega de cena, assim, né? Um baita amigo, ele sempre foi, sempre foi muito querido. Quando eu gravo no meu quarto, eu tenho muitas cenas, tipo, 18 cenas em um dia. E é, tipo, todas você fala, todas tem falas, mil falas, mil falas, é. Tem muita que ele fala sozinho também, né? Tipo, ele com ele mesmo na imaginação, aí você contracena consigo mesmo. Você gosta de fazer essas cenas que você contracena com você mesmo ou você prefere quando é com alguém? Eu prefiro quando é com alguém. É. Eu prefiro. A troca é diferente. É, a troca é diferente. E aí ajuda, você se ajuda e ajuda seu colega de cena. Porque, tipo, tem mais um ritmo ali, beleza. E você tá com seu amigo, entendeu? Então fica melhor. Ai, gente, ele é muito fofo, ele é muito maduro. Tô adorando esse moleque. Vai, tá preparado? Escolhe outra aqui, ó. Você já se deu bem na primeira, tem mais duas opções aqui, ó. Dentro dessas cinco. Essa aqui? Deixa eu ver. Será, 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 não apareceu na câmera? Apareceu? Vamos fazer um suspense? Eu acho que tá pegando lá de cima. Apareceu? Ah, ia fazer um suspense e já apareceu, então. É leão de novo! Ele tá muito bom nisso. Nossa, só tirando as boas, né? Cari. Ai, esse aqui tá emperrado. Foi. Vamos lá. Carta, Leon. Mande um recado para alguém que te ajudou a estar aqui hoje. Nessa posição. Nessa carreira, nessa posição. Um recado pra minha mãe. Ah, mamãe. Minha mãe sempre me ajuda, tá sempre me acompanhando aqui, me apoia. Desde sempre, né? Desde quando eu comecei a carreira de artista. Eu comecei em musicais da minha igreja. Depois eu fiz Pequeno Príncipe. Radasso Musical, que é um musical lindo, gente. Fala a história sobre a rainha Esther da Bíblia. Que legal. E também fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E tipo, mostra sobre uma menina autista judia, que ela se esconde dos nazistas por muito tempo, numa biblioteca. E é tipo um depoimento que ela faz. Tipo o diário de Anne Frank, sabe? Sim. Um depoimento que ela faz falando tudo que ela viveu escondida. Uma coisa que apoiou muito ela pra salvar a família dela, que foi a história da rainha Esther. Que ela ganhou um livro que tinha a história da rainha Esther. E a história dela encorajava ela a poder soltar a voz dela pra um guarda nazista. E pra ele conseguir salvar a família dela. Que loucura. E você lê desde cedo esse tipo de leitura, assim, diário de Anne Frank e tudo mais? Sim, diário de Anne Frank eu amo. É muito lindo. É muito profundo. Eu falei, ele é um homem adulto. Caraca, que legal. Diário de Anne Frank eu gosto bastante. Tipo todo o depoimento que ela fala, que ela passa. O que ela passa, assim, muito triste. Mas é a história. Não tem como a gente voltar atrás, entendeu? Por isso. Eu fiquei curioso agora. Essas tuas referências de leitura. Você puxou de onde essa inspiração pra fazer o Ian, o escoteiro? Essa coisa da criação dele? Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe me ajudou muito a construir o Leon. Porque ele tem toda essa... Ele entra no mundo da imaginação. Ele entra nesse mundo fantástico. E ele, querendo ou não, toca o coração do aviador. A raposa ajuda muito ele também. Em toda aventura dele na Terra. Então, Pequeno Príncipe foi a minha maior inspiração. Que lindo. Que bonitinho. Bom. Vamos pra mais uma carta. Temos mais uma. Enquanto a Ania vai quebrando todas as nossas abróbiras aqui. Vamos nessa. Preparado? Preparado? Ah, mas ele só vai escolher o Leon, não. Não, não. Escolhe outro. Eu quero polêmica. A gente quer polêmica. Ah, bruxa. Ah, que surpresa, bruxa. Ah, foi a bruxa. Foi tão espontâneo. Eu não fui nem forçado pelo Nicolas. Hoje eu tô do mal, falei. Hoje eu tô bravíssimo. Conte para o público qual o maior mico que você já pagou na vida. Tá vendo? Mó legal falando essas coisas. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Ah, gente. Qual foi o seu maior mico, Nicolas? O meu? Ah, eu tenho uns micos já. De gravação. Ah, você lembra? Você tava na turnê que a gente fez do Carrossel lá no Tiani? No circo? Não, eu tava apresentando o Bom Dia. Tava no Bom Dia. Teve uma... A gente foi fazer uma turnê de shows do Carrossel no circo Tiani. Isso foi lá mil e duzentos anos atrás, né? E aí tinha... Só que era num circo. Era num picadeiro, um palco enorme, não sei o que e tal. E tinha uma baita de uma estrutura. Ah, faz essa história boa. E mesa e não sei o que e tal. E eu tava no meio da minha música, né? Do rock da lanchonete. É bom girar, girar. Um pouquinho de balcão de balcão. E só que assim, tinha dois pilastres, tinha dois... Como é que chama aquele... Que segura a lona mesmo, a tenda? Uhum. Dois cabos de aço enormes e um buracão no palco, assim, que prendia, né? Ficava ali pra segurar a estrutura inteira do circo. E eu fui dançando. Eu fui indo pra trás, assim, de boa, não sei o que. Alvivaço, né? Um baita de um público ali enorme. Mó galera vendo. É bom girar. É bom girar. E fui indo de costas ali. Eu não vi o buraco chegando. Eu fui vindo. Nossa. E eu vrum! Simplesmente eu, tipo, sumi. Desapareci do palco. Eu caí quase que meio tuz. E me arrebentei. Meu Deus. Aí levantei como se nada tivesse acontecendo, né? Show, não pode parar. E foi um belo... Eu imagino assim, é bom girar. Girar. É bom girar. Girar. Toda arrebentada. Vamos ver se você tem um mico pra competir com o do Nicolas. Esse aqui foi triste, né? Inclusive, em Pequeno Príncipe, tinha uma cena, quando eu entrava, eu chegava lá no meio, tinha um foco de luz bem em cima, assim, e aí eu cantava uma música lá. E depois ficava tudo escuro e eu tinha que ir pro, tipo, o outro lado do palco. Eu ficava no meio e eu tinha que ir pra... Pra... Pera. Direita do palco. Que tinha um avião, lá tava tudo preparado. E eu acho que não foi na estreia. Não lembro muito bem. E ficava tudo escuro. Aí eu lembro que o foco subiu, assim, eu fiquei perdida, assim, demorou uns cinco segundos pra eu chegar onde eu tinha que chegar. Aí eu depois eu, é... Eu meio que esqueci, assim. Aí eu, ah, lembrei. É... Aí comecei a dar o texto, gente. Eu fiquei todo vermelho, depois fiquei todo nervoso. Porque o teatro é improviso, né? Se deu ruim, você tem que fazer algum jeito ali de dar um miguel. Você só segue. Pois é. Mas é assustador, né? Na hora dá uns brancos, né? Dá um medinho. Dá uns brancos, aí você fala, meu Deus do céu, o que que eu posso falar agora? Bom, eu vou pegar essa carta aqui rapidinho. Só como quem não quer nada? Você não viu nada aqui? Olha o passarinho. Porque eu queria que você tirasse mais uma. Você pegou as cartas, né? Essa aqui? Eu peguei. Nossa, que surpresa. Ah, que tristeza. Meu Deus, ele pegou a bruxa. Puts, meu. Ah, nem tirei a última do Leon que tinha, né? Isso, ninguém viu. Nossa. A Aninha, ela tá quebrando estúdio. Ela deu uma bica na abóbora. A Aninha hoje, olha... Opa. Vai. Deixa eu ver o que eu quero. Ah, era pra você ler? Você quer ler? Não, não, eu quero ler junto. Revele uma curiosidade nojenta ou estranha de alguém do elenco. Ou pode ser sua, tá aqui. Ou sua. Mas é melhor do elenco. É. Nojenta. Ou estranha. Alguém solta um pum sem querer ali do nada. Não. No carro, isso acontecia frequentemente. Ai, eu não sei, gente. Vamos entregar nomes por motivos. Não era eu, besta. Não era eu. Não era eu, não. Cara, não sei. Real, não sei. É uma mania estranha, pode ser sua. Você tem alguma mania esquisita, assim, engraçada, diferente? Ah, já sei. A Bela, gente. A Bela é uma figura. Ela entra no set, ela vira outra pessoa. Ela já é ligada no 220 nos camarins, né? A gente, a gente... Aí, quando ela chega, parece que ela fica mais energizada ainda. E aí, teve um dia que, assim, ela tava muito brincalhona. Muito brincalhona. Aí, ela ficou assim, ó. Gostaram do meu Botox? Do meu Botox novo? Aí, eu, Bela, o que que é isso? A gente já vai gravar. Ela, ai, dá nada não. Aí, depois, quando ela viu o diretor chegando... Como quer, não quer nada? É, como quer, não quer nada, ela faz... E aí, elas matam vocês de rir, daí o diretor chega e eles acham que é você que tá fazendo bagunça, né? Ela é esperta, né? Ela bota o fogo e taca pro amiguinho, né? Ah, foi ele? Meu Deus. Ó, vamos tirar o último, então? Ah, é? Eu acho que é... Olha, que surpresa novamente. Ó, ninguém sabia que era uma bruxa, meu Deus. Essa aqui, ó, como é a última, é a mais polêmica de todas. Eita. Tá preparada? Tô preparada. Você vai ter que entregar nomes pra gente. Olha, o que que é isso aqui? Quer que eu leu? Isso aqui tá pesado, hein? Ai, meu Deus. Senhoras e senhores, preparem os corações aí em casa, porque... Carta bruxa, fale o nome de alguém do elenco, que, na sua opinião, está apaixonado barra apaixonada por outra pessoa do elenco. Sem revelar o nome da outra pessoa. Sabe de alguém que tá choradão ali, tá com crush em alguém. Vocês podem comentar o que vocês acham também, porque eu tenho um nome pra falar. Ah, tem? Será que é o mesmo que eu tô pensando? Com certeza, será? Deve ser. Ah, eu tenho um nome pra falar, hein? Fala pra gente, então. Quem que tá apaixonado no elenco de infância de Romeu e Julita? Ó, não sei de nada, não, mas assim, eu acho, né? É. Juli. A Jolie? A Jolie? A Jolie? Eu jurava que você ia falar, sei lá, qualquer outra pessoa. Mentira. Em outra pessoa do elenco? De... Eu acho, tá? Eu acho. Vou mandar uma mensagem. Ah, quando a gente acha, não tem medo. Mas por que você acha? Você já viu alguma coisa indiferente? Algum olhar ali mais... Mais... 43? Olha só. Deixa abaixo, né? Deixa abaixo. De quem vocês acham que é. Foi um leve expose. Não, foi um bom expose. Eu gostei. Adorei. Eu gostei. Bom, já que a gente gosta de expose aqui, você topa aí pra parte do seu expose. Bora. Que é a pergunta dos fãs. Ah, brincadeira, não tem nada. Não tem nada. Mas é porque essas perguntas são perguntas curiosas, eles arrasam e você não pode fugir delas. Tá bom. Preparado? Lembrando pra você aí de casa que acompanha a gente toda semana de entrar lá no Instagram, a Infância de Romer e Julieta, que toda semana a nossa produção soltará os próximos convidados. Aí vocês mandam as perguntas criativas, mandem suas dúvidas, perguntem coisas polêmicas que a gente gosta de saber. A gente é fofoca, né? Brasileiro adora uma fofoca. A gente tá preparado pra isso. Bora, Miguelito? Bora. Primeira dos fãs é Doji, Unlover. Se fosse uma música, qual você seria? Amei. Nossa, que diferente. Gente, esses dias a gente tinha perguntado isso, eu não lembro o que eu falei. Ah, lembrei. Infância. Daqui da novela, né? Gente, eu amo demais essa música. Eu fico escutando essa música o dia inteiro. É a Edith dos fãs, é a minha mãe colocando a música lá. Gente, eu amo demais essa música. O clipe também ficou maravilhoso. Ficou lindo mesmo. Inesquecível, né? E tem muito a ver com você, então. Tem muito do Miguel ali na música, da infância mesmo. Sim, tem. Gostei, gostei da resposta. Se vendeu o peixe ainda, respondeu bem, ainda fez o jabal. Isso aqui é da Isa Britoste. Se você tivesse... Errado, perdão. Bristote. Se você... Meu Deus. A gente se perde no personagem aqui, é normal, com a outra vez. É da Isa Britoste. Se você tivesse um super fonteiro. Ai, meu Deus. Qual seria? Essa parece meio russa também, não é? Bristote. Essa aí tá mais francesa, né? Isso é Bristote. Bristote. Bristote não. Miguel Soares. Diga. Responda-me. Se você tivesse um super poder, qual seria? Ai, meu Deus. Ela foi fazer russo, puxou o francês e perguntou isso pra eu. Seria que a mina é poliglota, querida. A mina é uma pichuruca. Eu sou tudo. Se tivesse um super poder, voar. Poder voar. Nossa, eu também. Cara, eu ia poder ir pra qualquer lugar do mundo, voando assim, em 10 minutos. Você ia voar com a velocidade da luz, querida? É, não. Tô aqui no Brasil, cheguei no Japão. Em 10 minutos, entendeu? Ia ser muito legal. Nossa, isso é rápido. Eu teria um parecido com o teu, mas não sei se você ia voar. Seria mais um teletransporte. Tipo assim, ó. Tô em Paris. Uma boa também. Tô na Jamaica, sei lá. Uma boa também. Eu sei que voar deve ser tão gostoso. Deve ser muito legal voar. É, deve ser uma sensação gostosa. Aquela brisa no rosto. Eu ia gostar de lementes também. Isso aí ia me dar um pouco de medo. Eu ia gostar. Imagina, você sempre saber se as pessoas estão achando verdadeiras, se não tá mentindo, o que ela tá achando do outro. Nossa, acho que eu ia ficar maluca. Bom, mostro o próximo. Essa próxima aqui é da Laura Sofia e muitos números. 050613. Qual foi a sua reação ao ver que passou no teste? Então, eu tava no carro com a minha mãe. Tava eu e minha mãe. E aí o Vicente, que é o que entra... Ele que administra as contratações daqui do SBT, né? Ele ligou pra minha mãe e falou assim... Boa tarde, gostaríamos de contratar o ator Miguel Soares, por favor. Aí ela já olhou pra mim, arregalou os olhos assim pra mim. Aí eu... O que que foi? Aí ela conversou lá. Aí depois ela desligou. Ela... Eu acho que você passou no teste da novela. É sério? Você tá brincando não, né? Você não tá brincando não, né? Aí ela... Não, acho que não. Aí depois a gente parou assim. Fomos numa lanchonete. Aí ela ligou pro meu pai. Aí o meu pai começou a chorar. Minha ficha não tinha caído. Eu tava sem acreditar. Eu tava tipo assim... Meu Deus, eu vou pra uma novela agora do SBT. Como é que vai ser minha vida agora? Eu fiquei... A minha ficha só caiu quando eu pisei aqui no SBT de novo. Mas... Que bonitinha que é. Mas chegou a bater um desespero no sentido assim de... Aquela aflição de não saber como é que ia ser? Ou foi mais aquela adrenalina de tipo... Putz, passei, minha vida vai mudar completamente? Sim, adrenalina principalmente. E aí depois de uma semana eu fiquei com medinho assim. Meu Deus do céu, como que vai ser tudo isso? Meu Deus, eu não tô preparado. Eu fiquei nervoso. Que lindo. Mas deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Você tá arrasando. Obrigada. Inclusive, ele já tinha passagem aqui no SBT que o senhorito participou da pracinha lá na Praça Nossa e fez figuração na novela anterior, Napoleona Moça. Você acha que isso ajudou um pouco ou não? É um sentimento totalmente diferente. Ajudou. Ajudou bastante. Porque aí eu tive um contato melhor com as câmeras, com a teledramaturgia. Foi bem legal. Cara, o português dele é um negócio de se dar tapa na cara de um monte de gente. Meu amor, ele lê aqui ó, livros que... E só livros intelectuais. Não é, sei lá, Capitão Cueca que eu lia quando tinha a idade dele. E lia mesmo, adorava. Essa próxima é da Chaveirinho da Bárbara. Miguel, o que você acha dos seus fãs? Manda beijo. Beijo pra todos os meus fãs aí que me acompanham, que fazem edits, que muito obrigado pelo carinho, que sempre estão me apoiando, mandando mensagens positivas. Um beijo pra todos vocês. E como era mesmo a pergunta? O que você acha dos seus fãs? Ah tá, eu amo demais eles. O que ele significa na sua vida? O que ele significa? Amo demais. Eu não conhecia, não sabia como era esse mundo antes de entrar na novela, mas estou apaixonada por todos vocês. Amo muito vocês. Ai, lindo! Muito obrigado pelo carinho. Continuem acompanhando a novela aí, continuem me mandando mensagens positivas, me acompanhando e eu amo muito vocês. A gente tá apaixonado por você. Fãs do Miguel, fiquem tranquilos, a gente vai morder ele por vocês, viu? A gente vai dar um abração aqui, ele é muito fofo, cara. Nossa, essa é boa. Uma PVS. Se você tivesse uma tatuagem, o que você faria? Eu faria... Você gosta de tatuagem? Gosto. Eu escreveria, não sei, aqui no ombro, só se vê bem com os olhos do coração do pequeno príncipe. Que lindo. E eu acho que eu faria um leão também, né? Tem toda a história, né? Não tem como. Gente, eu acho tatuagem de leão muito linda. Não, tatuagem é lindo e tem um super significado. Tem. Tem. Coisa de lealdade, né? Acho que é o estereótipo. O estereótipo que fala do leão, o arquétipo do leão, né? O arquétipo do leão é super bacana, assim, de lealdade. Sem contar que o leão é o amigo imaginário do Ian. E é uma coisa que você vai levar pra vida inteira. Exato. O Ian, com certeza, é algo que vai fazer parte de você. Quando você tiver mais de 18 anos, quero uma contidação. Eu quero. Depois eu te indico um tatuador bom. A mãe dela, assim, tá? A mãe dele, assim. O pai dele, louco, aqui. Ah, meu Deus do céu! É brincadeira, rapaz. É brincadeira. Tira ele de lá. Tira ele de lá. Só conteúdo. Só. Essa aqui é a do Edith e Spopó. Adoro. O que você gosta de fazer nas horas vagas, além de ler livros completamente intelectuais? Jogar videogame. Jogar videogame? Eu amo jogar videogame. Meu irmão sabe. Meu irmão é viciado também em jogar videogame. Se deixar, ele joga o dia inteiro os jogos dele. Mas eu amo demais jogar videogame. É bom pra descontrair. É bom pra se divertir também. Também. E o bom é que dá pra jogar com os meus amigos online. Dá pra jogar com o meu irmão também. É verdade. Você culte aqueles mais interativos, então. Aqueles jogos ali que você junta a galera ali. Resenha pura. RPG também eu amo. Como que é pra você fazer teu... Você faz o irmão mais novo, né? Na novela. Então você tem o irmão mais velho. E você é o irmão mais velho. Sim. Na vida real. Tem alguma diferença? Você acha que a gente já foi meio preparada? Porque, né? Ser irmão mais velho na vida real é diferente. É, bem diferente de ser o irmão mais novo ali. E é muito legal porque eu consigo ver o ponto de vista do Bernardo, né? Que é o meu irmão. Sério? Eu consigo ver o ponto de vista do Bernardo por meio do Ian. Muitas vezes, cenas que o Ian tem com o Alex. Eu consigo ver o ponto de vista dele e falo. Meu Deus, eu posso melhorar nisso? Ai, não sei o que lá. Ai, acho que eu tô certo nisso, entendeu? Você melhora a sua relação com seu irmão. Que bonitinho. Então vocês estão bem próximos. Sim. Ai, que bonitinho. E a novela tem... Você já chegou a comentar em outros lugares que o Ian, ele te dá um aprendizado diário ali, né? Sim. Qual foi o maior ensinamento, assim, desde que você começou a gravar a novela? Qual foi o maior ensinamento que o Ian te trouxe? Acho que de persistir. Não desistir jamais. E... De ser bondoso com as pessoas, ser carinhoso com as pessoas, transmitir amor. E... Eu acho que é isso. As duas principais mensagens que o Ian me ensinou muito. Ai, que... Gente, o programa é Halloween, mas tá muito fofo, cara. Não tá dando. Ele é muito bonitinho, velho. Ele é muito fofo, meu Deus. Não tô aguentando. Sim, mais uma pergunta. Estamos aqui da Underline Maria Silva 834. O que já fizeram pra você que te deixou muito feliz? Alguma surpresa, algum presente do nada e tal. Quando eu tinha... Já sei. Quando eu tinha 4 anos, era meu aniversário e eu cheguei da escola. A minha avó abre o portão pra mim, como todos os dias, né? Beleza. Cheguei, quando eu abri a porta, parabéns pra você. Eu fiquei assim, perdido. Aí depois eu vi meus primos, minha tia, minha tia-avó. Tava a família inteira reunida lá. Fiquei super feliz, super animado. Foi muito legal. E você tem essa lembrança? Que pra lembrar, assim, nitidamente com 4 anos, é difícil. É porque te deixou realmente muito feliz. Me deixou muito feliz. Essa surpresa é muito bom. Eu adoro. Se você quiser fazer uma prazer nesse evento. Essa surpresa é demais. Se você quiser, eu também quero. A gente faz aniversário próximo. Vamos combinar esse aí. Essa próxima pergunta aqui é da Milara XZ. Qual a sua melhor experiência gravando a novela? Melhor experiência é aprender, né? Sempre. Aprendo muito lá no set de gravação com os diretores, com a equipe. Eu aprendo muito. E acho que a melhor experiência que eu já tive foi a cena do dragão. Eu amei demais. Realmente a primeira cena marcou. Foi, eu fiquei 5 horas gravando aquela cena. Mas assim, foi incrível, gente. Eu aprendi muito ali. Foi a primeira vez que eu gravei num chroma key. Foi muito legal. Ah, que legal. Eu achei incrível. Acho que foi a melhor experiência até agora que eu vivi da novela. Foram 5 horas bem vividas ali. Foram. Ai, que lindo. Que coisa fofa. A gente queria ficar aqui horas com você. Mas a gente tá terminando o nosso programa de Halloween com a melhor. A gente passou muito rápido. Passa muito rápido, né? Passou muito rápido. Mas a gente queria te agradecer por ter vindo. Você é incrível. E a gente tá esperando você na fase de duplas, tá? Pode ir. Não acha que você se livrou da gente, não. Nós voltaremos. Será que você vai voltar em algum outro especial? Já pensou? Especial, sei lá, Natal? Se vocês comentarem muito, né? Ano novo. Ano novo. O que mais que tem de feriado? Ah, tem. Só na pó agora, né? É. É, depois do Halloween. Só na pó. É, na calma. A gente espera aqui na fase de duplas. Iazinho. Iazinho? Ó, louco. Miguelzinho. É que ele é fofo igual o Ia. Mas brigadão pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Amei demais. Você gostou? Gostei muito. Já tava ansioso antes. Agora foi muito legal. Muito obrigada. Amo o que você veio. Muito obrigada. Você é incrível. E muita luz. E você tem muito, muito, muito talento. É incrível a gente poder ter alguém como você. E principalmente inspirando essa nova geração, viu? Parabéns pra você. Você é incrível. Obrigada, gente. Parabéns. Então, e pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado. Nosso especial de Halloween Queijo com Goiabada fica por aqui. Mas lembrando vocês todos que semana que vem, na próxima terça-feira, logo após a infância de Roma e Julieta, a gente tá aqui no canal da TVzinho, com muito mais entrevistas, muito mais bate-papo com esse povo que a gente ama. Essas fofuras da novela, né, Aninha? Exatamente. Então, um grande beijo. Muito obrigada por terem acompanhado esse especial. Vocês são maravilhosos. Se inscrevam aqui no canal da TVzinho. E não esqueçam. Grande beijo e até, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Sobre sonhos, brigas, amores e trentas.